Em tempo recorde, o Laboratório de Biologia Molecular na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri começou a realizar testes. O início do projeto foi dado em abril do ano passado. Em fevereiro, recebeu autorização da Anvisa para funcionar e já está credenciado na FUNED, Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira. A testagem pode abrangir 73 cidades da região. Atualmente, todos os municípios da macro-região de Teoflotone já enviam as amostras ao laboratório. Todas as amostras do município de Teoflotone estão sendo enviadas aqui para o Laboratório Molecular da Universidade Federal, o campus aqui. Estamos fazendo a ITPCR aqui em Teoflotone, na Universidade Federal aqui de Teoflotone. As amostras são colhidas e enviadas à Superintendência Regional de Saúde. Quando chegam ao laboratório de Biologia Molecular, passam por uma triagem prévia. Quando a equipe do laboratório recebe as amostras, elas são conferidas e enviadas para a sala de extração. Nessa sala, é feita a retirada do material genético das amostras. Enquanto isso, outra equipe na sala de manipulação faz o preparo de reagentes. Enquanto esse processo ocorre, os reagentes e o material extraído vão para a sala do PCR, onde um termociclador faz a amplificação do material genético. Ou seja, a partir da fita do DNA ou RNA viral que foi extraído, são feitas milhões de cópias inorgânicas. E a partir dessas cópias, é possível dizer se há ou não a presença de um vírus. É neste processo o avanço científico. O Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal dos Vales de Equitinhonha e Mucuri, além de testar a Covid-19, pode atender um total de 17 patologias distintas. Além de poder fazer um acompanhamento de perto de 64 cidades da macro região nordeste do estado de Minas. A equipe técnica pretende e pode atender mais regiões do estado. Nós queremos muito mais que fazer teste. Nós queremos tornar a teoflotone um polo de difusão de biotecnologia, de medicina comunitária, de saúde coletiva. Nós queremos colocar a teoflotone no mapa da saúde pública e da pesquisa regional, estadual e nacional e, quizá, mundial. Até a Regional de Saúde de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pretende encaminhar as amostras para a universidade, o que comprova a conquista regional. Um dos equipamentos mais modernos do estado de Minas Gerais. Um nível de biossegurança de 1 a 4, nós somos 3. No Brasil, são em torno de 30 laboratórios NB3. O desafio é firmar acordos de cooperação técnicos com as prefeituras da região e a iniciativa privada para custear o projeto, aumentando assim a testagem. Nós precisamos firmar convênios com os municípios e com os consórcios de saúde. Tem uma série de infraestruturas paralelas que esse laboratório precisa para funcionar. Tchau.